Eiii, voltamos com mais gameplay deste joguinho Chain Decoals, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Eu tava indo pra onde, que eu não me lembro. Ah, eu tinha dado uma farmada em off. Vambora. Vamos continuar aqui. Tinha uma barreira por aqui que a gente não conseguiu passar porque alguma criatura poderosa colocou. Vamos subir. Tinha um acampamento ali em cima que a gente encontrou. Aqui em cima, galera. E vamos destruir a barreira, né? Seja lá qual for a criatura que a colocou, precisa ser destruída. Vambora. Ih, caralho. Dois escorpiãozinhos. O que tem pra cá? Eu não me lembro de ter explorado esta região, galera. Ah, eu explorei. Eu me lembro agora, eu me lembro agora, eu me lembro agora. Bom, quem estiver chegando no vídeo, galera, mete aquele likezão, comenta. Aquele ritual de sempre. E é isso aí, mano. Esse bicho é fraco contra o quê que eu não me lembro? Vamos paralisar, vai. Paralyze. Vamos lá. X-Lash. Sangramento. Vamos lá. Alfred's Will. Não preciso mais do Glam pra poder aplicar Break nos inimigos. Basta ter um personagem com Break. Break Dance. Regém de vida. Vamos lá. Paralisia. Não sei se é bom. Sacar veneno nesse aqui, vai. Vamos lá. Eu queria roubar, mas eu vou é dar sangramento no segundo ali. Esses bichos são meio fortinhos, galera. Eu... Não é que eu tenho dificuldade com eles pra enfrentar. Mas eles têm bastante vida. E pelo menos esses bichos agora. Dessa parte do jogo aqui. Estão bem fortinhos. Vamos lá. Pandemic. Pandemia. Pandemia. Aí, pronto. Passou pra geral. E Earth Drums. Tambores da Terra. Não tem muito o que fazer aqui. Tempestade de pétala? Eles têm bastante vida mesmo, cara. Agora que eu me liguei. Ainda bem que a gente dá bastante dano nos inimigos, né? Nossa senhora, matou a mulher? Tadinha, cara. Não é justo, galera. Pô, mataram a mulher, cara. Vamos ressurrei-se ela. Ressurrei-se foi boa. Ressuscitar. Não bate nela não, filho. Aí, bateu no... Nossa senhora. Quase matou o Bolsonarinho. Pronto. Matamos o escorpião. Os escorpiões são fortes, cara. Eu acho que eu vou usar o combo da Lenny com o Glenn pra enfrentar esses escorpiões. Eu não vou mais ficar usando o Rob, não. Ele não é muito forte, não. Vambora, vim pra cá. Aqui a gente já veio. Eu vou pegar tudo que a gente tem pra pegar de novo aqui, pra gente chegar bem mais forte. Vambora. Aqui tem as garras do monstro. Do suposto monstro, né? A gente não... Não sabe o que é ainda que tá... Olha que bonito, galera, esse lugar aqui. Ah, as corujas do apocalipse. Vamos lá. Cortar a garganta da coruja. Silenciar. Boa. Coruja silenciada não faz nada, coitada. Vamos lá. Reduz a defesa. Tadinha da coruja, mano. Ahn... Requeen. Defesa... Defesa pra geral, porque a coruja dá dano em área. Ahn... Cortar a garganta dela de novo. Putz, ela resistiu. Olha isso. Eu não tinha ideia que ela resistia. Eu usei bleed de novo, mano. Eu entrei em choque aqui, galera. Eu não me lembrava que esse bicho resistia ao sangramento. Sai você. Qual personagem que dá mais dano aqui? Ih, é o Batraz que dá mais dano, né? Não é nenhum desses aqui. Mas eu vou bater mesmo assim. Toma. Vamos lá. Batraz, mata. Gilgamesh. Haha. O Batraz é muito foda, mano. O Batraz ele luta igual o Gilgamesh do Fate. Bracinho cruzado. E sumonando as espadas. É muito maneiro. O cara que desenhou o Batraz é fã do Gilgamesh. Só pode. Não tem bleed aqui. Vem o Glenn. Aplica óleo. Vai lá, Lene. Come a popota do bicho. Pum. Quatrocentes. Quatrocentes eternos. Vamos lá. Olha isso, mano. Os portões da Babilônia. Vambora. Nada aqui. Ih, uma gaivota. Eu sempre quis saber o que uma gaivota diz. Será que ela tá xingando a gente enquanto ela voa, galera? Será que ela me chamou de viado? O que que tem aqui? Tem como subir, mano. Ih. Descobrimos alguma coisa aqui, mano. Eu queria ter explorado mais. É um fim... É um fim da linha? É sem saída? Tem alguma coisa errada. Você sente também? Na água. Tá vindo? Eita, mano. Um anjo. Uma mulher. Meus olhos estão me pregando uma peça. Eles são... Essa fera está afetando nossos sentidos. Todo mundo? Junta aqui. Ô, louco. Que isso? Ela sumiu. E eu espero que permaneça assim. Alguma coisa me diz que essa não é a última vez que vamos vê-la de novo. Patras, você se sente bem? Patras, você sentiu aquilo? Sim. O éter foi despertado. O éter aqui foi despertado. Vamos retornar para a barreira. Beleza. Caramba, mano. O que é isso? Um fluido da mesma cor do fungo? Isso é o que cientistas estão buscando aqui? Vamos pegar um pouco desse fluido do fungo. Ok. Uma ponte de cogumelos apareceu. Olha só, mano. Uma ponte de cogumelos apareceu porque nós mexemos no fungo aqui. Que legal. Vamos fazer o seguinte. Não vamos avançar ainda. Vamos voltar. Ih, não dá mais para voltar não, galera. Olha essa merda. Aqui era só uma... Era só uma vinda. Não tem como voltar. Talvez tenha como voltar. Ah, tem como voltar agora, né? Agora tem como. A ponte, então, servia para a gente poder... Descer. Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Para cima. Parece que tinha mais um lugar que eu fiquei... Eu fiquei curioso aqui. Ah. Giant's Hide, né? Tinha um couro para a gente pegar ali. Vamos dar uma olhada para cá. Antes da gente ir para lá, A gente tinha um caminho para cá. Não, não tem. Bom, vamos vazar então. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cara, esse lugar é estranhamente bonito, né? Quem curte pântanos e esse tipo de fauna, esse tipo de flora, né? Vai gostar muito desse lugar aqui quando estiver jogando. Eu acho muito maneiro esse tipo de bioma. É um bioma que eu adoro ter em jogo, tá ligado? Minecraft, então, mano, quando tem pântano, essas coisas... Faz anos que eu não jogo Minecraft. Mas eu sempre achei esse bioma bonito. Um bioma maneiro de se ter no jogo. Tem muita vida, cara. Olha quanto inseto grande voando. cogumelo, tá ligado? É muito maneiro. Não que eu faça uso de cogumelos, né? Mas sei lá, mano. É um bioma massa e tem gente que faz uso de cogumelo. Abriu mais passagem. Olha só. Não, pera. Abriu mais passagem ou eu já estive aqui? Acho que eu já estive aqui, galera. É, eu já estive aqui. Eu tô esquecido da cabeça porque... Porque, né? Saco mé, né? Ficar um tempinho sem jogar o jogo, você se esquece. Vamos voltar pra cá porque tem barreira aqui embaixo. Aqui em cima não vai ter muita coisa, não. A barreira vai estar pra cá. Olha, a barreira sumiu. É, mano. Vambora. Vamos pegar um pouco de fluido do águia parada. Abriu uma passagem pra cá, olha. Ah, três escorpião. Ih, mano. Luta difícil, hein? É o triparada dura. Eu vou cegar os três. Deixa eu trocar o personagem aqui. Na real, não. Vamos dar poison. Vamos dar poison shot. Será que eles são imunes a veneno? Não. Eles tomam veneno. Vamos lá. Blade Reflection. Funciona uma vez por batalha, galera. É uma habilidade maravilhosa. Você cega o inimigo. Muito boa. Você cega o inimigo. Agora é só arregaçar o inimigo. Vamos lá. Vamos usar a marcha poética. O próximo vai errar também. Pronto. Tá todo mundo com um debuff ali de... Tava todo mundo com um debuff de blind, né? Beleza. Sai você. E vamos usar o Glenn, né? Vamos dar porradão. Vamos eliminar um por um. A gente já deu veneno. Acho que a melhor coisa que a gente faz é eliminar um por um agora. Nossa Senhora dos Críticos. Eu não tô nem... Eu não tô nem pra veneno, mano. Vamos reduzir isso aqui com um debuff defensivo. Vamos lá. Power Shot. Morreu. Pum. Deu um Crítão. Não. Não mata o Bolsonarinho, não. Vou curar ele, mano. Não. Matou o Victor. Ah, cara. Eu tentei curar o... Tentei salvar a vida do menininho ali e matar o Victor. Pronto. Paralisamos o desgraçado ali. Revive com Angel Wing. Resistir ao veneninho. Ah. Vai nessa que você consegue me matar, meu amigo. Vamos trocar pra Lene que ela dá muito mais dano nos inimigos. Vamos curar todo mundo. Agora a gente dá o Decoy, né? Que é o provocar... Ah, não tem. Não precisa mais. Não precisa mais usar o Decoy porque a gente já tem... A gente já tem a... A outra habilidade pra usar a Double Drive. Pô, os bichos aqui são bem fortes, hein, galera? E a gente tá meio que pau a pau com eles. A gente tá forte. Cura geral. Morreu, bicho. Caramba, hein? Cacete, cacete, galera. Pra cá, pra cima, tem alguma coisa. Ih, não tem nada, não. Sacanagem. Vai ter agora que eu vou mexer no cogumelo ali. Provavelmente. Vambora. Uai, é pra onde? Abriu pro outro lado ali. Vambora. Isso me dá uma vibe de Secret of Evermore e Chrono Trigger em alguns mapas, cara. Uma vibe meio alienígena, sabe? Uma vibe que muitos jogos dos anos 90, 2000 conseguiam fazer que jogos dos dias de hoje não conseguem fazer. Aquele jogo Returnal, que aquela mulher cai naquele planeta e tem que atirar nos inimigos e tudo mais, aquilo ali tem uma vibe bem alienígena, tá ligado? Mas alguns jogos hoje em dia, mas alguns jogos hoje em dia não tem mais essa vibe alienígena. E é ruim, porque antigamente, com a influência dos anos 90, os filmes de alienígena, os caras tentavam fazer uma parada muito doida. Hoje em dia dá pra ver que os caras não fazem... Dá pra ver que não é... Ah, mano, deu miss a porra do troço. Dá pra ver que os jogos hoje em dia, eles perderam muito dessa criatividade, sabe? Mas esse jogo aqui tá muito bom, mano. O fã de Chrono Trigger que pegou esse jogo aqui pra fazer... Entendeu a mensagem certinha do que que era pra fazer. Vamos provocar esse bicho aqui pra ele bater na gente? Ele bateu no bolsonarinho, cara. Qual o problema dele, cara? Envenenar a coruja, coitada. Não queria, não. Nossa, blind e óleo. Meu Deus. Tomara que ninguém morra aqui. Pra trocar pro batrás? Vamos lá, batrás. Batrás é muito forte, cara. A gente tem que lembrar dele. Lembra sempre do nosso lagartão. O lagartão vai dar muito dano. Boa, bolsonarinho. Envenenou todo mundo. Vou diminuir esse negócio aí, mano. Que tá muito alto essa... Esse dano dos inimigos. Vamos dar um dispelzão aqui pra diminuir ali. Não pode deixar os inimigos comer a nossa... Sá comer, né, galera? Matar nosso personagem, não. Vamos silenciar o boneco de esporo aqui. Pronto. Morreu. E o boneco tá silenciado. Como é que a gente faz aqui agora? Tem que matar esse escorpião, cara. Não aguento mais. Não, matou a gente. Desgraçado. Cadê? Resta nós, Victor. Alguém tem que tirar aquele overdrive dali, cara. Meu Deus, não tem healer? Não tem healer pra tirar o overdrive dali, galera. Pronto. Paralisia. Nossa, deu overheat. Mataram o cara de novo. Mataram a gente de novo. Meu Deus. Vou usar o especial dela. Talvez eu mate alguém. Não morreu ninguém, cara. Um tá paralisado. Vamos lá. Morre alguém. Mano, não morre ninguém. Eu não acredito, cara. Meu Deus do céu. Vamos ter que fazer a batalha de novo. Cara, três inimigos ridículos, velho. A gente deu mole. Puta merda. Que mole besta. Tudo porque eu matei os inimigos na ordem errada. Vamos lá. Ah, mano. Vamos começar com o Poison Shot em quem tá atrás. Vamos começar com o Paralyze Shot no escorpião. Esse escorpião é forte para Dedell. Vamos lá. Blade Lash. Ex Lash na coruja. Que deu crítico. Alfred's Will. Pronto. Quebra a defesa de geral. Tá paralisada. Vem um boneco de neve. Ok. Pura geral. Beleza. Porta garganta. Silenciada a coruja. Vai. Canta, coruja. Canta. Pronto. Vamos roubar a fera aqui. Pronto. Diminuímos a chance de morrer. Vamos lá. Dá um lag em no bicho aqui. O perigo aqui é o escorpião que tem muita vida e a coruja dá dano em área. O resto eu não tenho o que fazer. Eles vão atacar e a gente não tem o que fazer. Vou limpar o veneno do boneco aqui. O bolsonarinho. E cara, vou usar o batrás. Não tenho o que fazer aqui. Vem cá, batrás. Bate aqui. Ah, matou o Rob, mano. Tá de sacanagem o jogo. Vamos bater nesse inimigo aqui. Eu tenho que ressar o aliado. Não adianta. Tomara que ninguém mate ele, cara. Na moral. Por favor, batam em mim, inimigos. Ah, bateu nele de novo, cara. Ah, jogo. Jogo troll. Não vou ressar mais também. Por que eu ressaria um merda desse? Se ele fica morrendo? Deixa gerar o pesado. Vamos lá ressar de novo. Que agora vai ser a vez da mulher ali. Aí a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Eu acho. Vamos usar o Blade Reflection? Deixa todo mundo cego. Vamos ver. Não adianta, cara. Eles acertam. Olha isso, cara. Eu ceguei cada um deles. Eu ceguei cada um deles. E todos eles acertaram o ataque em mim. Pra entender, né? Vamos usar a refeição aqui pra encher a vida do cara. Nossa, mataram a mulher, cara. O veneno acabou com ela. Na real, acho que foi duas coisas que mataram ela, né? Foi tipo... O veneno que matou ela. E foi o... Como é que é? O veneno mais o... Ah, o charme de vampira dela, né? O charme de vampira matou ela, mano. É foda. Vamos reviver ela. E vamos curar aqui com sua habilidade aqui, meu caro. Ativa Berserk com Batraz. Nossa senhora. Poison Sting na lane. Jogaram coisa no cara de baixo ali. Meu Deus do céu. Vamos lá. Dá a Amor Break no desgraçado. Fogo. Deu Miss porque eu tô com o debuff. Aí é sacanagem, cara. Mas vamos lá. Nossa, 400. Muito boa. O Batraz é forte pra caramba, mano. Pronto. Vai morrer, mano. Deu Miss de novo. Vamos lá. Filho da Mãe. Ah lá, derrotamos oito escorpiãozinhos. Uma conquista do jogo aí, ó. Pra conta. Pra cima, com certeza. A gente tem que ir. Mas eu vou explorar pra baixo primeiro. Primeiro é mais importante. Explorar pra baixo. Pra cá não tem nada. Eu nem vi o que veio no baú ali, galera. Ih, cara. Se eu viesse mais pra baixo, eu poderia pegar tanta coisa, né? Tá inacessível a parte de baixo. Tava inacessível. Muita coisa lá embaixo. Deveria eu voltar e mexer em mais coisas? Vamos fazer isso? Me deu uma curiosidade agora. Olha isso. Vamos explorar bem essa região aqui. Explorar bem essa região aqui. Pra ver o que tem pra pegar. Tá, e aí? Eu tirei fluido daqui. Tirei fluido dali. Acho que é pra cá, pra baixo agora. Olha só. Stock. Silver. Nossa, cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. A Stock. É melhor. Mas a Silver. As espadas estão com tanto upgrade que... Depois eu vou dar upgrade. Na real, vou usar agora a Silver Sword, na moral. Elas são tão boas que... As espadas que eu tô estão tão boas que... Elas disputam com as armas novas. Eu preciso dar mais upgrade agora. Nas armas que eu acabei de pegar. Vamos subir. Faltava só subir, né? Porque a gente já veio aqui e já olhou. Olha, Fast Travel. Legal. E aí, meu caro? Tá vendendo coisa? Vamos vender coisa pra ele, vai. Acessório? Não. Loot. Nossa senhora, quanta coisa, cara. Quanta coisa, cara. Quanta coisa, cara. Quanta coisa. Quanta coisa. A gente tá vendendo aqui. Olha quanto dinheiro a gente vai ficar, mano. Meu irmão. Deixa eu ver se completou alguma coisa. Completou um negócio aqui. Silver Sword, Bastard Sword. Ahn... O resto aqui não completou ainda, não. Deixa eu ver se a Bastard Sword é boa pro nosso personagem aqui. É muito melhor. Ataque. E eu ganhei outra Silver Sword, né? Olha que legal. Deixa eu comprar novas armas. É... A Copies eu já tenho. Nananã. Recurve e borro. Opera. Ah, eu não tenho armas novas, não. Agora que eu tô vendo. O que esse óculos faz? Imune contra a cegueira. Ok. Tá, não vou comprar nada, não. Vamos só dar upgrade aqui, galera. Silver Orr, Giant Hide. Vamos lá, mano. Nível 2 já. Mesma coisa aqui. Hardshell, GG. Pronto. Tá com upgrade. É engraçado as coisas que precisa pra dar upgrade nas armas dos personagens. Tipo, uma costela dura. Tá ligado? É muito engraçado, cara. Tira as coisas da Copies. Tira as coisas da Espada Roupeira. Tira as coisas da... Piden, não sei o que. Pronto. Vamos lá. Auto Combine. Vamos colocar mais coisa nas armas de novo. Silver Sword. Vamos colocar alguma coisa de defesa, cara. HP Up. Mais 10%. Ou eu coloco alguma coisa de dano, na moral. Vamos colocar a defesa? Vamos lá. HP Regen. Esse personagem é tanque, mano. Tem mais arma que eu possa colocar aqui nessa arma aqui. Eu vou reduzir o custo das paradas aqui. Custo de... Custo de TP diminui. Pronto. Melhorou agora. Cadê o outro cara? Esse aqui vai ser ataque. Beast, Killer, Human, Killer, Light. Não, 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 não. Paralyze, Hit. Não. Putz, agora ferrou, mano. Pera aí. Vamos colocar aqui Paralyze, Hit nele. Chance de paralisar, vai. É bom. Embora, embora seja pequena. Embora seja, tipo, muito pequena, é boa. Angel Wing. Ih, vai ter batalha de chefão aqui. Com certeza. Oh, shit. Glenn? Não estou me sentindo muito bem. Ih, o Glenn vai desmaiar, mano. Essa aura é a fera de novo. Ali está. Ela parece um anjo. Uma armadilha. Com certeza. Vai embora, demônio. Você não tem lugar no mundo dos homens. Caramba, é um demônio. Parece que ela mostrou a verdadeira forma. Esse monstro parece se alimentar de viajantes. Deixando os sentidos deles confusos. Sem canção de ninar para nós hoje, minha cara. Todo mundo se prepara. Não parece que ela quer ir embora dessa vez. Porra, daria, galera. Espera aí. Quem eu ataco? Holy shit. Puppet, puppet. Puppet é o que controla. Puppet é a marionete. Vamos destruir a marionete primeiro. Eu não tenho ideia do que fazer aqui, cara. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Vamos quebrar a defesa. Dark. Ah, ela dá dano de trevas. Ok. Bate na de cima. A de cima deve dar dano de... Ah, pode crer. A de baixo da treva, a de cima luz. Trevas e luz. Trevas e luz. Vamos buffar hack, hein? Está todo mundo vivo por enquanto. Vamos dar pandemic aqui. E espalhar o debuff para baixo. Ok. Vamos roubar. Xamãs robe. Roubamos. Olha que legal. Lag aim. Deixa o bicho... Entope o bicho de debuff, mano. Nossa, poison wind. O que é isso? Veneno em todo mundo, cara. Tá. Se eu usar a habilidade do Rob, eu removo tudo isso aí. Vamos lá. O caldeirão remove tudo esses venenos aí. Remove e aumenta a defesa de geral. Aí eu posso curar todo mundo. Dá um dano ali. Ativou a tempestade de pétala, mano. Pô, meu MP foi embora, mano. Que sacanagem nessa luta, hein? Ela está apoiando, galera. Eu pensei que ela não ia apoiar, mas ela está apoiando. Ah, vamos lá. Dá pra... Dá pra gente parar... É, tirar dela a magia, né? Silenciar. Vamos silenciar. Pronto. Próximo turno não vai ter... Não vai ter palhaçada, não. Tá silenciada. Não vai ter dano em área no próximo turno. Toma. Trezentão na cara. Ué. O que está acontecendo? Eu me sinto tão... Tão grog do nada. Mas por quê? Nossa senhora. Olha o overheat. Ah, cool. Nossa, bugou inteiro o overheat, mano. Olha lá, se curou. Desgraçada, cara. Não é possível. Vem cá, Lene. Caramba, ela... Nossa, ela fez tudo, cara. Ficou tudo confuso aqui. Vamos lá. Vamos diminuir a velocidade dela. Tá muito... Tá muito diferente aqui. Vamos dar regen de vida. Nunca deixar chegar no overheat. E se descer também dá overheat. Olha que interessante. Essa luta é... É insana, mano. Se a gente não prestar atenção, a gente perde. Olha isso, cara. Ainda bem que a gente está com a Lene aqui para reduzir as coisas. Desgraçada. Doom? Nossa, a Lene vai morrer, tadinha. Ah, deixa eu pensar aqui, mano. Morreu a parte de cima. GG. Nossa, dois turnos até a Lene morrer. Coitada. Então vamos encher de porrada o chefão, galera. Paralizamos o bicho, cara. Boy, o Lash. Marcha poética. Vai lá, Lene. Porradão. Pum. Um turno até ela morrer. Coitada. Mil de dano. Não acredito, mano. Irmão, como que a Lene dá tanto dano? Cadê o item de cura para a gente não... Tirar esse... Para a gente tirar esse overdrive ali, ó. Nossa, foi para o overheat. Desceu mais ainda. Coitado. Vamos trocar, mano. Tem muito o que fazer aqui. A Lene vai morrer, coitada. Ah, morreu, tadinha. Vamos reviver ela. Eu estendi o sangramento mais um pouco. Vamos dar... Sword Wave aqui. Não vai dar muito dano. Vamos roubar, mano. Gold Nugget. Está paralisada. Se ferrou. Vamos lá, Bolsonarinho. Veneno. Ah, não tem veneno. Caramba, não tem veneno, cara. Desgraçadinho. Vamos ao Valor Mino. Para a gente conseguir as paradas aqui. Vamos trocar para o Glenn. Arranca a armadura, Glenn. Está porrada com você. Na verdade, dá lag, hein? Morreu. Caramba, morreu para os venenos, para o sangramento. Esse lugar é louco. Vamos, vamos continuar. Eu não quero ver nenhum demônio aparecer de novo. Tudo por causa do grande Grimorio. É, cara. É, galera. Porra. Macaco é 17. Vamos embora aqui. Learn skills. Lembrando que a gente está aprendendo as habilidades, porque é importante, tá? Ataque up. SOS Agility. Ataque mais dois. Dragon Killer. Undead Killer. Não, não quero isso, não. Reach Damage up. Pronto. O dano de críticos dela aumenta. Isso é muito melhor. Ataque up. Water Poison. Human Killer. Health Points. Ataque. Olha. Mind. Vamos pegar Ataque up. Que aí ele dá mais dano. Uhum. Não. Tech Points. Vamos pegar Magic mais dois. Pronto. Ele é mago, ele precisa de Magic. Save TP. Não, isso aqui é ruim. Vamos pegar mais um pouco de tanque dele. Ultra Move. Charge Ultra Move mais rápido. Olha, isso aqui enche o Ultra Move duas vezes mais rápido. Isso aqui parece ser útil, galera. Não parece ser útil? Ultra Move duas vezes mais rápido, mano. Isso parece ser bom. Restrain, diminui Overdrive. Heavy Strike. Ultra Move mais rápido. Guardar TP. Eu vou pegar Magic. Magic parece que vai dar mais dano. SOS Attack Up. TP, Game Up. Attack Up. Cara, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Vou pegar Magic mais quatro, vai. Parece ser melhor. Beleza. Pera aí. Deixa eu ver se tem como dar set skills, né? Não. Poucos personagens tem muito... Olha, esse aqui tem ponto, hein? Pera aí. Vamos pegar Magic Up. Pronto. Seguinte. Vamos dar uma olhada nessa direção aqui. A gente não tinha olhado esta direção aqui. A gente veio de baixo, né? Uai, o que será que tem? Olha, uma caverna. Vambora. Undead Killer. O boss era morto vivo, né, galera? Eu não tenho nenhum... Olha, aqui tem tesouro, hein? Aqui tem caverna. A seta estava... Aqui tem tesouro, não é caverna. A seta apontou pra cá. Talvez o tesouro esteja aqui. Na verdade, a seta aponta pra três lugares. Um é pra cá. O outro é pra cima. Hum, acho que tá lá pra cima, mano. É, pode ser que esteja cá pra cima. Não tá aqui, não. Tá aqui, não. Onde será que tá essa desgraça de tesouro, cara? Aê, encontrei. Nossa, mas tava num lugar bem ruim, hein? Pra gente achar. Caramba. Vambora. Sair dessa caverna, né? Desse pântano. É bonito, porém mortal. Bonito e letal. Nossa, tem mais caminho, cara. Pensei que fosse o fim dele aqui. Nossa senhora, quanta coisa. Esse vídeo inteiro vai ser saindo daqui, galera. Vai ser saindo deste lugar aqui. Deve ter mais uma estátua de Leonardo aqui, não deve? Eu não vou subir, não. Eu vou vir pra cá, pra baixo primeiro. Olha só. Chine Mail. Vamos ver aqui o negócio. O Chine Mail. Chine Mail é melhor do que o Shielded Mail. Caramba, é melhor em tudo, né? Tipo, não é melhor só na aparência. Não é melhor só na... No upgrade. É melhor nos status. Vambora. Vou dar upgrade nele depois, pra ele ficar mil vezes melhor. Esse lugar parece seguro. Vamos descansar antes de continuar. Oh, louco. Uma fogueirinha. Oh, eu consigo senti-lo. Eu consigo ele deva... Me puxando meu corpo devagar. Eu não sei quanto tempo eu consigo viajar com você. Um reino por uma cura. Ele sempre age assim. Ele deveria ser nosso cientista-chefe. Ele é um pouquinho... Cabeça dura, mas... Verdade seja dita. Eu também gostaria de um pouquinho de vinho de Arcadia. Ah, o velhinho que é vinho, né? Por favor, me diga, Sr. Victor. Você confia em nós o suficiente para revelar segredos por trás do Grimório? Ainda não revelados? Por que você faria isso? Oh, acredite em mim. Eu confio em você o suficiente para compartilhar qualquer segredo que eu carrego. É... É só que eu não posso dizê-lo. Eu fiz uma... Eu não posso dizer pra você. Eu fiz uma promessa. Sr. Victor não é o único com segredos, não é? O que quer dizer? Você sobreviveu ao desastre de Wyrnshire, não é? Mas como? Você estava lá? Sim. Sr. Cameron mencionou que apenas os usuários, nas proximidades, foram poupados. Diga-me. Você sabe disso, Lenny? Tudo bem, eu... Eu conto pra ele. Agora o Glenn vai contar pra geral sobre a explosão. E daí por diante, eu tenho mais razão para destruir esta arma. Você... Você... Seu merdinha... Calma, Rob. Calma. Ele é um assassino em massa. Ele matou... Milha... Centenas de soldados de Taren. Me desculpe. Guarde suas palavras. Rob, deixe-lhe paz. Mas, princesa, você com certeza não perdoou ele. Não há nada pra perdoar porque ele não é quem deve ser culpado. O grande Grimorio estava lá por um motivo. Estava lá porque o meu irmão... Ela não falou. A princesa pode perdoar você, mas eu não. Esconda-se nas suas mentiras convenientes. Caramba, mano. Por que a gente trouxe ele com a gente? Ainda é longe do monastério? Um pouquinho. É localizado numa ilha fora da costa. Devido aos terremotos regulares em Valandes... Redemoinhos gigantes se formaram em volta da ilha... E bloquearam qualquer acesso acima da água. Então devemos pegar uma aeronave. Infelizmente, esse território não tem aeronaves. A única maneira de chegar no monastério é por um túnel antigo. Ele vai nos levar por baixo do lençol marítimo até a ilha. Por baixo do mar? Isso parece tão assustador quanto esse lugar aqui. Vamos ir embora, então. Ansioso para descobrir sobre o que é o Grimorio, não é? Vamos lá. O mistério está nos esperando. Caramba, mano. Ih, olha lá o rei, o rei. General Godfrey. Você foi o primeiro a aproveitar esse novo poder. Como você se sente? Vossa Alteza. Eu sinto como se fosse um sonho. Minha cabeça está... Toda ennevoada. Mas sangue fervente está correndo pelo meu corpo. Cada movimento, cada respiração... Eu percebo ele conscientemente. Estou feliz em ouvir isso. Pense nisso como um presente que você deve usar a favor de Taren. Vossa Alteza. Chegou o maluco ali, ó. O mensageiro trouxe notícias de ir para além do mar Esmeralda. Príncipe Dreklar... Tomou a capital. O último irmão dele foi executado. A guerra acabou e na... Na Brelia tem um novo rei. Então é só uma questão de tempo até que eles se voltem contra Valandes. E vai acontecer mais cedo do que eu esperava. Mais cedo do... É. Logo, logo. Isso faz com que seja mais importante acabar com a guerra rápido. Só uma Valandes unida tem chance contra os inimigos para além. Sir Gawain. Meu príncipe. Leve o General Godfrey com você e instrua ele. Como comandar? Siga-me, General. Olha o laboratório, mano. Isso é total cronotrigger, galera. Escute com cuidado. As frotas de Taryn e Scania vão colidir no céu sobre o campo de Roland. Nossas aeronaves podem sobrepujar as do inimigo, mas ainda... Temos que manter nossas causalidades mais baixas o possível. Especialmente considerando que a luta com Nabrelia pode vir depois. Pode contar comigo, Sir Gawain. Eles vão tentar tomar a cidade e ainda assim se defender dos inimigos, cara. Insano, velho. O seu poder recém-adquirido pode cortar caminho por entre as linhas inimigas e pavimentar um caminho para a nossa arma principal. O grande Grimório. Exatamente. Escute bem, General. Quando o Grimório estiver estilhaçado, ele vai causar uma tremenda explosão que vai devorar toda a vida em um raio de mil metros. Em milhares de metros. Tal arma não pode ser usada em nossas fileiras. Nosso território. Depois de abrir caminho pelo território inimigo com... Pela vanguarda inimiga com seus poderes, você vai entrar na Sky Armor e trazer o Grimório para trás das linhas inimigas. Lá você vai esmagá-lo. Eu devo carregar o grande Grimório? Não tem mais nada que eu deva fazer? Me disseram que você é um dos melhores pilotos de Taren. Isso é verdade, mas... Oh, eu vejo. Você está preocupado se a explosão vai te matar. Não, fique calmo. Uma arma que mata o seu usuário é inútil. O Grimório poupa tudo num raio de três metros. Nada vai acontecer com você, General. Nem com a sua Sky Armor. Ah, é isso? Haha. É claro, eu não estou com medo da morte. Mas não dá apenas para jogar a pedra na nave do inimigo? E temer errar o alvo? A pedra vai cair em algum lugar na terra e destruir uma região inteira. E jogar a pedra a uma tal distância, precisaríamos de um canhão. E se a... Nossa, mano. E se a pedra explode dentro do canhão, seria o nosso exército que seria destruído. Não do inimigo. Eu entendo. Deixe comigo, então. Uma tarefa fácil para um homem do meu calibre. Eu não espero nada menos. Caramba, mano. Olha para isso, não é linda? Essas cores são tão magníficas. Sim, a magnificência... Brilha para encantar a alma do tolo. Não. Nossa, que tradução horrível que eu fiz. A magnificência é bela para uma... Para uma ferramenta tão vil. Eu odeio isso. É bonita, mas é letal. Se embora, galera. Vamos chegar ao monastério. A história do jogo está ficando cada vez melhor, cara. Se eles usarem essa arma de novo e eles explodirem tudo... Esse jogo ganha o jogo do ano, hein? Leviathan Strench. Ih, a gente não vai chegar no monastério tão cedo, né? Pelo que eu estou vendo. Ah, o monastério parece que é para lá. Vamos ver se a gente acha um upgrade ou alguma coisa para a gente fazer. Nossa senhora. Está subindo... Eita, o que é isso? Uma garrafa? Caramba, com um gênio na garrafa, mano. O ponto fraco dele é água. Ah, o monastério. Tomou o critiques. Nossa. Ah, ele deu um tapinha. Não é muito forte não, esse bicho. É fraco. Vamos bufar a TP de todo mundo. Ele dá porrada ou ele dá... Agora eu fiquei com dúvida. Vamos jogar com a lane. Water Trust. Toma, fraqueza. Não dá para roubar ele, que ele não tem nada para ser roubado. Quebra armadura. Vai morrer esse bicho. Nossa senhora, olha o dano, mano. Morreu. Morreu. Parece que não tem muita coisa para a gente fazer aqui, galera. Deixa eu ver uma parada rapidão. Journal, reward. Olha o Shen de recompensa que a gente fez, cara. Que grande. Nada para cá, nada para cá. Dois gênios da garrafa. Ferrou. Bom, esse bicho usa magia, né? Com certeza. Bufa, hack, hein? Defesa. Ah, tem um vermelho e tem... Ah, um é fraco contra fogo e um é fraco contra água. Pode crer. Queza, guiri. Vamos lá, vai. Vamos dar um danão nele com o Queza, guiri. Ativou a tempestade de pétala. Passar veneno de um para o outro. Tirar a agilidade desse aqui. E... Aham. Estendeu de cima. Maravilha. Ele vai dar um dano, hein? Tsunami de óleo. Fudeu. Fudeu. Vamos trocar. Não. Vamos usar o Queza, guiri. Tomou crítico. Vamos fazer um Regen de Vida aqui. Tomara que aquele outro ali não prejudique a gente demais. Ai, morreu. Morreu, 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 morreu. Nossa, que sorte, galera. Venenim... Venenim fez diferença, hein? Olha aqui. Olha que diferença que faz. Um gol crítico. Tomou. Ele vai... Ele vai usar um dano em área. Ele vai usar um dano single target. A gente vai matar esse cara. Marcha poética vai explodir esse bicho. Morreu. Caramba, mano. Eu só queria encontrar um... Um NPC pra reparar o... É... Dar upgrade nos itens, né? Pra eu poder vazar daqui. Dinheirinho. Bastante dinheiro. Olha, uma bigorna. Ah, tem a roupa de xamã que a gente pegou, né? Vou dar upgrade nela. Shine mail. Vamos lá. Aí sim, mano. Agora a gente tá com os upgrades bolados. Deixa eu ver aqui. Equipamento. Eu nunca tiro o nosso healer, né? Colocar xamã robe nele. Vambora. A porta tá trancada pelo outro lado. Ih, mano. Preciso entrar. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. No próximo vídeo a gente explora esse mapa aqui. E chega no monastério, beleza? Falou. Tchau. Comentem. Engajem o vídeo.